Nós vamos agora falar sobre a movimentação do término viário aqui da capital, que de acordo com a administração, são esperados 24 mil passos neste período. Um aumento de 16%, comparado ao feriado de páscoa do ano passado. Os detalhes agora com o Jair Macias Andrade aqui. Para os estados vizinhos, os destinos mais procurados são Recife, Fortaleza e Natal. E esse ônibus aqui que o pessoal está entrando, é todo para Natal. O pessoal está embarcando agora para Natal. Vamos saber aqui se vão passar a semana santa toda fora. Natal? Natal. Mora aqui, João Pessoa. Mora em Natal. Ah, é? Aí veio passear aqui e está voltando para passar a semana santa. É, eu estou, na verdade, a gente está a trabalho e a estudo, né? Porque passou recentemente aqui na UEPB, aí a gente está há um mês aqui e vamos... Só passar o feriado lá com a família. Estou na segunda agora. Estou na segunda. Só relaxar. Relaxar. As mulheres que estão indo para Natal. Você é de Natal ou mora aqui? Eu estou de Natal, mas moro aqui. A terra boa aqui, lá também é bom, né? A semana santa é lá com a família. Isso, exatamente. Depois de uma semana, praticamente meia semana, né? Hoje a indec... Foi, o feriado prolongou, né? Começando na quarta até domingo. Volta segunda ou domingo? Domingo. Passar a semana santa lá em Natal? Isso, isso. Você mora aqui em João Pessoa? Não, não. Mora lá? Moro lá. Aí trabalha aqui ou estudo? Trabalho. Trabalho. Passou a semana toda aqui no Batente, aproveitar quinta, sexta, sábado e domingo? Isso, isso. Domingão está de volta de novo, mano, para na segunda. Na segunda-feira, está de volta... Tem boquinha, não. Tem boquinha, não, meu filho. Semana santa, o que é que significa essa data? Que é uma data de novo, o que é que significa? Significa a liberdade da morte de Cristo, né? Então, um dos destinos mais procurados é Natal. A gente está vendo aqui o ônibus lotado. O pessoal vai passar esse período de semana santa lá em Natal e só retorna na segunda-feira ou no domingo, né? A maioria que trabalha e que estuda retorna já no domingo. A previsão do terminal rodoviário é de que até domingo e segunda-feira vão passar aqui, por esse local, cerca de 24 mil passageiros, chegando e saindo. E para o interior do estado, um dos destinos mais procurados é justamente para onde esse pessoal está indo, região de Souza e Cajazeiras. Olha, está aí.